Olá galera, olha só, estamos aqui então no quadrado de Trancoso, essa é a famosa igrejinha de Trancoso Lá atrás tem uma cerquinha que as pessoas amarram as fitinhas e fazem os seus pedidos Estamos olhando aqui um vídeo, dá pra ver um pôr do sol legal aqui A gente está indo até a Kombi, né? E depois a gente vai retornar aqui pra filmar a lua nascendo E mostrar um pouco da vida noturna aqui do quadrado Exemplo de tudo aqui, os restaurantes são caros, não são baratos, né? São bem caros aqui, mas tem todo um glamour A gente vai estar vindo aqui daqui a pouco E é o vídeo de hoje, vocês vão estar acompanhando com a gente A vida noturna no quadrado de Trancoso É isso aí Bora lá E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E estamos aqui, pessoal, no quadrado de Trancoso. Assim como a Raial da Ajuda e algumas igrejas da Bahia, a igreja fica com as costas voltadas para o mar. Olha só o mar lá atrás, lindo, maravilhoso. Olha aqui, é uma visão fantástica. E aqui nós temos umas cordinhas que o pessoal vem e amarra as fitinhas. Faz o seu pedido ou o seu agradecimento. E tem aqui, ó, tudo isso aqui, ó, são as fitinhas. Que conforme bate o vento, vai balançando, vai ficando bonito. E lá é o mar, ó. Um mirante maravilhoso aqui do quadrado de Trancoso. Com essa visão linda, né, do mar, gente? Fala a verdade, o mar é maravilhoso. E às vezes as pessoas penduram até as fitinhas nas árvores também, ó. Aqui pode pendurar, não tem problema nenhum, né? Não vai afetar em nada, não vai prejudicar. Tem várias fitinhas, ó. Muitas fitinhas, muitos pedidos, né, são feitos. E aqui é assim, ó. Ali você pode comprar a sua fitinha e vir aqui amarrar e fazer o seu pedido. Ali embaixo, aqui já é a praia dos nativos, onde tem a casinha. A casinha fica mais ou menos por aqui, né? Nós já fomos nessa casinha. E é isso aí, ó, com esse mar lindo, maravilhoso. E aqui é o quadrado de Trancoso. Tem uma, muito, bem arborizado, bem gostoso. Pra você passar um dia tranquilo aqui, agradável. E o pessoal também expõe a sua arte, pessoal. Aqui, ó, você pode vir e comprar uma lembrancinha. Boa tarde, tudo bem? Comprar uma lembrancinha, ó. Tem bastante coisa aqui, ó. Tudo relacionado a Trancoso. Tá vendo, ó? Famosa praia. Imagens da igreja. Muito bonito. E aqui tem várias casinhas, pessoal. Que é restaurantes. Então, agora começa, né? A escurecer. E ele começa a ficar iluminado. Muito bonito aqui. Tem vários restaurantes pra todos os... Bolsos, né? Vamos dizer assim. Pra todos os gostos, né? E aqui, assim, ó. São várias casinhas coloridas. Vou mostrar pra vocês algumas aqui. E depois nós vamos mostrar pra vocês elas todas iluminadas à noite. Afinal de contas, nós estamos esperando. Vamos esperar a lua nascer. Então, vai dar pra gente mostrar pra vocês depois tudo iluminado. Ó, tem uma casinha azul. Então, é aqui, ó. Cada casinha dessa é um restaurante. E aí, você pode sentar, tomar seu drink. Se alimentar. Né? Na medida do possível. Dentro do que você quer. E é isso aí, ó. Dos dois lados são restaurantes. Com várias luminárias diferentes. Cada um tem uma espécie de luminária. E nós ficamos sabendo o seguinte. Aqui tem... Como é que eu vou dizer? A medida certa da iluminação e do som. O som não pode ultrapassar muito. E a iluminação também não pode ser muita. Porque senão atrapalha. O som, porque atrapalha de você conversar. De você, né? Interagir com os seus amigos. Então, tem que ser um som mais ambiente possível. E a iluminação também, né? Quanto menos iluminação, mais gostoso, mais aconchegante é o restaurante. E aqui é assim, ó. Os restaurantes já estão começando a abrir. E aí, é isso aqui, ó. Tá vendo, ó. Fica tudo muito bonito. Agora eu vou lá com o Carlos, que ele já tá me procurando lá. E depois a gente mostra mais pra vocês. Ah, esqueci de falar uma coisa, gente. Aqui tem restaurante muito famosos. Alguns restaurantes que já ganharam prêmios são, né? Na área da gastronomia. Então, é assim, ó. Vocês podem vir até aqui, né? Perguntar, pesquisar qual é o restaurante famoso. E apreciar aqui uma bela gastronomia dentro de um local famoso e muito bonito. Conheceram um pouquinho do quadrado de trancoso aqui durante o dia. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar pra vocês a vida noturna aqui do quadrado. É ou não é? É isso aí. Fiz imagens lindas. Que vocês estão vendo aí, né? No decorrer do vídeo. E valeu muito a pena. Acho que um dos melhores investimentos que a gente fez dos equipamentos, né? Tanto o celular que a gente usa, o S23, como o drone Guará. A Carol lá da Ilha do Cardoso, que escolheu esse nome pra ele, né? Sim. Drone Guará. Quem não sabe, Guará é esse pássaro que vocês estão vendo agora na imagem aí. Faz imagens lindas, maravilhosas. E vamos ver se a gente consegue fazer imagens lindas, maravilhosas com o nosso celular da lua nascendo hoje, que tá um esculacho. Não é não? É isso aí. Bora lá então, que daqui a pouquinho ela tá nascendo. Muito bem, pessoal. Já escureceu, né, meu amor? Escureceu. A gente continua fazendo alguns registros ali pro Instagram, né? Do Master da Lua. Do Master da Lua. Tá bem encoberto. É, tá encoberto. Nem fizemos imagem pro YouTube, mas vocês estão vendo aí alguns pedacinhos das fotos que a gente fez pro Instagram. Sim. E agora a gente tá aqui no quadrado de Trancoso, né? É um lugar assim, glamoroso, né? Muito. Muito, muito rico. É muito caro. Mas assim, essas luzinhas que vocês estão vendo, são restaurantes, né? Sim. Alguns deles estão fechados. É, devido, porque agora também não é a temporada, a maioria abre só na temporada mesmo, né? É, feriados alguma coisa também, né? Mas são lugares bastante glamurosos. São. Aconchegantes, né? É. Mas é isso aí. Então, de um lado e do outro a gente tem... Alguns mais famosos. Sim. Outros também. É, né? Mas é legal. É bonito assim, é bem aconchegante, né? É. E aqui também tem um sistema de... A iluminação, ela tem um limite, né? É, aqui tanto a iluminação como o barulho é monitorado. O barulho, é, o som, né? O som ambiente também é monitorado. Então vocês olham, dá uma geral, ó. É, vendo? Ah, é tudo bem assim, como é que se fala? Bem pouco iluminado, né? Porque tem monitores de excesso de iluminação e os proprietários são multados. E o som também é um som ambiente. Você não escuta barulhos daqui. Conforme você passa na porta dos restaurantes, você vai escutando as músicas lá dentro, né? São sons bem agradáveis, né? Pelo menos, né? Que a gente já ouviu. Som bem agradável. E olha, e assim, ó. Bem aconchegante. Uma iluminação gostosa, né? Uma iluminação amarelada, né? Que deixa o ambiente mais tranquilo, né? Mais aconchegante pra você vir, sentar. Né? Degustar uma boa gastronomia. É, eu passei ali agora o restaurante de cozinha portuguesa. Sim. Em média, os pratos ali estão na faixa de 180, 200, 250 reais. Sim. Então, tem restaurante aqui de várias, né? Que servem vários tipos de alimentação, né? É. E é isso aí, ó. Essa é a vida noturna de Trancoso. É. O charme é devido a essas luminárias, né? Né? A essas iluminações amareladas, bonitinhas. Isso deixa todo o charme daqui, do quadrado de Trancoso. Que é o tão famoso quadrado de Trancoso. Isso. 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 Tchau. 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 É, as luminárias tem todo um charme aqui no local, que é fantástico. E a Lua vem lá embaixo, olha lá. Olha o tamanho da Lua lá. Deixa eu até tirar o estabilizador aqui. E aí E aí Amém. Muito bem, saindo ali da parte gastronômica, né, do quadrado que fica lá, a igreja lá no fundo com a lua lá, a gente entra agora na parte aqui de lojas, né, roupas, botiques, artesanato. Joias e bijuterias, né, tem bastante coisinhas de lembrancinha que você pode levar também. É, a parte de fast food, né, drinks, é um lugar glamouroso, de verdade, bem glamouroso. Eu diria que tanto quanto a rua Mocugê, a rua Brodway, lá em Arraial da Ajuda, né, temos aqui marcas bastante famosas, artesanatos, aqui é uma feirinha de artesanato, né. É, é um lugar bacana, chique, chique, gostei. É um lugar muito bonito, bem agradável, bem gostoso, pessoas bonitas. É, então você chega aqui, ó, pra você chegar no quadrado, que é lá embaixo, você passa aqui por toda essa parte de sorveterias, de artesanatos, muito legal. E lá na frente tem mais parte gastronômica, né. Tem, tem mais alguns restaurantes ali. Temos lá alguns restaurantes, todo gourmetizados, né, a gente passou perguntando, se informando, então os pratos todos são gourmetizados, cheios dos seus segredos, dos seus detalhes. É, todos já ganharam prêmios, né, são premiados também, né, os pratos ali, alguns. É, é isso daí, show de bola. Bacana, bem bonito. É, a vida noturna em Trancoso, né. A vida noturna em Trancoso é fantástica. É sim, muito bonita. Eu tô me sentindo em uma andarilha, porque eu estou mais ou menos assim, ó, eu estou na estilo praia ainda. Estou sem camisa. Fui convidado pra entrar num restaurante ali, pelo proprietário, mesmo sem camisa, mas eu fiquei de verdade sem jeito, né. Olha só, Jacaré do Brasil. Nós temos aqui ainda partes de boutiques, de alguns bares, lanchonetes, né. Muito, muito glamouroso. Não falta lugar pra se hospedar. Não, não. Não falta lugares excelentes pra comer. Sim. Não falta lugares excelentes pra você beber. Sim. E não falta... E cheios de detalhes, eles são muito ricos em detalhes, né. Muitos, né. Os detalhes todos eles, acho que a palavra pra Trancoso é glamour. Sim. Tudo bem glamouroso mesmo. Olha só, uma loja coletiva de artistas aqui de Trancoso. Isso aqui lembra muito a vila lá de Santo André? É... Vila Criativa. Vila Criativa. Vila Criativa. Lembra muito a Vila Criativa também, que é uma associação de artistas locais, lá da região de Santo André, em Santa Cruz Cabralha, né. Sim. Santo André, Santo Antônio, aonde ficam expostos os trabalhos de artesãos. Artesãos, né. É, artesãos. É, locais. Bacana? Então vamos que vamos. Muito bem, gente. Então aqui é a rua por onde começa o acesso ao quadrado, né. A Silênia tá com uma cara assustada, sorria, é isso aí. E aqui a gente vai encerrando esse vídeo, então, da parte do quadrado de Trancoso. Sim. Vamos pra Kombi agora preparar nossa janta, tomar um banho, dormir cedo, porque amanhã é dia de acordar cedo, porque nós vamos pra onde? Praia do Espelho, né. Isso, é isso aí. Enfim, vamos conhecer a Praia do Espelho. Bacana? Então quem não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Curte. Compartilha com os amigos, né, e vem com a gente na próxima aventura. Não perde nada, não. Fica com o vídeo também no Instagram, né. Sim. Projeto Bugigão Oficial. Vai lá e segue a gente, que lá é mais em tempo real. Beleza? Sim, é isso aí. Beleza. Beijo no coração. Beijo, tchau.